Meu amigo Breno Galante, pessoal que nos acompanha aqui no canal, quem está falando aqui é Thiago Fernandes, jornalista da Gol Brasil e eu venho trazer uma informação importante, contei ao meu amigo Breno Galante na tarde de ontem sobre Edenilson. O Atlético prepara agora uma grande investida, tentará a contratação desse jogador, em que pese a diretoria nesse momento adotar um tom cauteloso ao falar sobre o atleta, existe um interesse muito grande e muito forte na contratação do volante do Internacional. O que o Galo gostaria é que o Edenilson conseguisse negociar a sua liberação do Inter para defender o time, porém diante das recentes situações em que o Edenilson não conseguiu essa liberação por conta própria, o Galo já se dispõe a pagar um valor para a contratação do atleta. O Galo quer pagar um valor bem inferior ao que é a multa internacional do jogador, na casa dos 3 milhões de dólares. O Galo gostaria de pagar algo, mais ou menos metade disso aí, para tentar a contratação do meio campista para essa temporada. E você, torcedor do Galo? E você, Brenão? Se aprova a contratação do Edenilson para o time que será comandado por Lelo Turco, Mohamed? Um abraço, até a próxima!